Vogo Fiote, o mais braavo do Youtube Tu conhece o Mano o Taco? Tá comendo mais de 15 perereca, ponte de mané Ih rapaz, batidinha maneira hein! E aí DJ? Bota a ferada pra crescer mané! Toma! Sequência do empurro e toma Tapa na bunda da estafadona Sequência do empurro e toma Tapa na bunda da estafadona Sequência do empurro e toma Sequência do empurro e toma Sequência do empurro e toma Vai tomar, vai tomar pelas costas Toma, vai tomar pelas costas Toma, 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 toma Pironha que é piranha faz tudo que a gente pede Piranha que é piranha, faz tudo que a gente pede Se eu pedir, você tá sobe, se eu mandar, você tá desse Se eu pedir, você tá sobe, se eu mandar, você tá desse De quatro tu toma, de jovelheu a chupa De quatro tu toma, de jovelheu a chupa Então toma pau, só filha da puta Então toma pau, só filha da puta Então toma pau, só filha da puta Oh, toma pau, só filha da puta Oh, toma pau, só filha da puta Oh, toma pau, só filha da puta Eu sou pro tipo empurra Toma, 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 só filha da puta